Moreira, eu estou aqui para te desejar feliz aniversário, que tu tenha saúde e energia para você continuar trabalhando nesses temas de crescimento e desenvolvimento econômico que são extremamente relevantes para a sociedade brasileira. Um abraço e meus cumprimentos. José Luiz, feliz aniversário. Tenho memórias muito fortes de celebrar com você dois anos atrás na Brasília. Espero que você tenha um dia fabuloso e uma ótima vacação. Você o merece. Isso deve ter sido um trabalho estressivo e duro para organizar o workshop. Então, feliz aniversário. Tenha uma ótima vacação. Espero te ver logo. Tchau. Meu prezado professor José Luiz Oreiro, meus parabéns pelo transcurso de seu aniversário. Desejo paz, alegria, saúde e muita prosperidade e que continue cada vez mais lutando por um país mais próspero, mais fraterno e mais soberano. Ao observar, ao ler tuas escritos, me vem à mente um grande pensador brasileiro chamado Gilberto Freire, que disse o seguinte, eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. Professor José Luiz Oreiro, meus parabéns e que Deus o abençoe sempre com paz, saúde e alegrias. Comemore seu aniversário com seus amigos, familiares e com a sua rede de discípulos espalhados por todo este país. Um abração.